Galera, amanhã, dia 9 de setembro, começa oficialmente a pré-venda dos iPhones 14 nos Estados Unidos e na semana passada, no nosso podcast 491, tivemos a participação especial do Francisco Pontilho, que é CEO da Zip4Me, nossa parceira de longa data aí, que é um serviço de redirecionamento de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil e é uma ótima forma de você colocar a mão nesses aparelhos e nos outros recentes lançamentos da Apple aí, em primeira mão e agora eu trago para vocês aí um corte desse podcast em que a gente bateu um papo completo aí com o Fran sobre o serviço, especialmente em como vai funcionar a pré-venda do iPhone 14, aproveita aí. Senhoras e senhores, como eu falei, temos esse espaço dedicado aqui com presença especial do CEO da Zip4Me, semana que vem, dia 7 de setembro, estaremos juntos fazendo o início da nossa cobertura aí de lançamento dos iPhones 14, do Apple Watch Series 8 e talvez de outras surpresas, quem sabe AirPods Pro de segunda geração e o que mais vier por aí. No dia 7 tem a Keynote, vamos fazer a nossa transmissão aqui pelo YouTube, live com o apoio da Zip4Me para vocês, trazendo comentários, tradução em tempo real. No dia 9, dois dias depois, na sexta-feira, é quando deve começar a pré-venda desses produtos, isso daí já é uma data muito importante para a gente discutir aqui, porque é nos primeiros minutos dessa pré-venda que normalmente você consegue garantir dispositivos para entrega na sexta-feira seguinte, que é o dia 16 de setembro. Então, 9 de setembro é o que é esperado para a pré-venda, 16 de setembro é o dia que as primeiras unidades, os primeiros lotes vão ser entregues a consumidores. E no dia 16 também estaremos juntos fazendo essa nossa cobertura completa aí com unboxing e hands-on dos dispositivos. Mas, Fran, vamos agora direcionar esse papo aqui para a galera que quer ter a oportunidade de pôr as mãos num iPhone 14, num iPhone 14 Pro Max, num possível iPhone 14 Plus, que a gente vai falar já já aqui também na pauta do podcast, ou no Apple Watch Pro. Qual que vai ser a estratégia da Zip4Me este ano para ajudar esse pessoal? O que tem de diferente? Qual que é a grande orientação que a gente tem que dar para quem quiser estar online no dia 9 de setembro? Isso tem sido normalmente... Edu, me lembra aí, 8 da manhã no Brasil, mais ou menos? Cara, os horários são meio doidos, né? 8 ou 9 da manhã? Já foi de madrugada, né? Já foi às 4, 5 da manhã, mas recentemente tem... Recentemente eu acho que tem sido às 4 da manhã de Cupertino, que equivale a... 4 ou 5, depende da época do ano, se tem horário de verão, se não tem, a gente vai confirmar isso, é claro, vai falar no site. Normalmente tem sido 8 ou 9 da manhã o horário de Brasília, eu me lembro que foi uma da tarde, que é a última vez em Lisboa. Mas então, a galera está lá 8 ou 9 da manhã. E aí, Fran, qual que é a dica? Mas antes disso, Rafa, só interrompendo aqui, a gente tem muito leitor novo, muito ouvinte novo, né? Muita gente que conheceu o Mac Magazine agora. É bem lindo isso. Tem gente que, obviamente, já acompanha a gente há muito tempo e já conhece a Zipformi, já sabe o que a Zipformi faz. Mas eu acho que vale a pena uma pequena introdução aqui explicando o que é a Zipformi, né, Fran? O que a Zipformi faz, como ela já ajuda as pessoas que estão aqui no Brasil a comprar produto e como ela vai ajudar. Depois a gente vai explicar aí no lançamento do iPhone. Muito bem pensado. Legal. Realmente é importante a gente trazer isso. E, assim, a Zipformi, basicamente, ela faz o papel do seu endereço aqui nos Estados Unidos. Quando você fizer um cadastro no nosso site, a gente vai entregar um endereço aqui nos Estados Unidos para você. E esse endereço vai te permitir comprar várias coisas, inclusive Apple Products, né, produtos da Apple. Então, esse é o nosso trabalho. A gente recebe o produto aqui por você, prepara ele para o envio e vai enviar ele no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você quiser receber esse produto. Agora, em relação ao iPhone 14, né, esse ano a gente decidiu mudar um pouquinho a estratégia. O ano passado nós fizemos as compras todas online e esse ano a gente decidiu que a gente vai fazer isso presencialmente, em loja, tá? Então, vou começar assim, para quem tem histórico de compra com a Apple, né, para quem já teve aquisições de produto com o Apple ID, quem tem um histórico de compra com a Apple, a chance dessa pessoa conseguir comprar e entregar aqui, então, fazer a compra durante a pré-venda e ser um dos primeiros a receber, é muito alta. A dica que eu dou é, se você quer o iPhone e quer comprar durante a pré-venda, faça a compra direta, manda entregar aqui. Só para explicar aqui, dar um pauso, porque realmente a gente não está contextualizando muito. O que acontece? Nessas épocas, principalmente em épocas de lançamentos, que o volume de vendas é muito grande, que chegam trocentos e trocentos pedidos por segundo, não é à toa que a gente está falando aqui que você tem que estar online ali no momento que a pré-venda foi iniciada. A Apple, ela meio que, ela eleva o nível de verificação de compras no momento da aprovação do crédito ali do seu pedido. Todo e-commerce faz uma verificação do seu histórico, tem uma série de checagens lá contra fraude, contra não sei o quê, e nesses momentos de lançamentos, a Apple ativa provavelmente um modo especial lá que pode bloquear envios, não para a Zip4Me, para empresas de redirecionamento como um todo, porque existem outras também do mundo inteiro. Então, esses endereços do tipo de redirecionadores, como a Zip4Me, eles às vezes, não necessariamente são, eles podem ser bloqueados na compra e aí a Apple cancela sua compra, você recebe obviamente seu dinheiro de volta, mas o produto não é enviado para o endereço. Muita gente tem sucesso nesse processo, especialmente como o Fran falou, se você já tem um histórico no seu ID Apple, se você já esteve nos Estados Unidos, já comprou coisas e mandou entregar no hotel, na casa de alguém, se você já assina serviço da Apple, enfim, se isso não é uma conta que foi recém criada, ah, criei meu ID Apple para essa pré-venda. Dificilmente você vai ter problema, mas se você quiser garantir 100%, ah, não quero correr esse risco, precisa garantir meu iPhone nesse dia, não quero ter surpresas, aí tem a nova estratégia aí que o Fran vai explicar agora, que vai acontecer presencialmente. E foi bem colocado isso, Rafa. Então, a chance de uma pessoa que tem um histórico com a Apple conseguir comprar é muito grande. O cara que vai abrir um Apple ID para comprar o iPhone 14, ou é a primeira vez dele comprando alguma coisa na Apple, entra a próxima recomendação, que é fazer a compra assistida, que é o processo que a gente vai comprar o produto aqui para você. Só que o ano passado a gente fez todo esse processo online, e esse ano a gente está mudando para fazer a retirada em loja. Então, o que a gente vai fazer? A partir do momento que a Apple anunciar a data oficial da pré-venda, que a gente acredita que vai ser dia 9, nós vamos começar a aceitar os pedidos, e todos os pedidos vão entrar numa fila conforme a ordem de chegada. E a partir do dia 16, que vai ser quando de fato a gente vai poder na loja retirar esses iPhones, é que a Zipform começa a ir fisicamente buscar e atender os pedidos por ordem de chegada. E outra coisa que vai mudar por conta dessa mudança de estratégia é porque a gente vai cobrar uma taxa de 5% sobre o valor da compra total. O ano passado a gente conseguia fazer isso online, esse ano a gente vai buscar presencialmente, então vai ter que dedicar tempo de funcionário, etc, etc, etc. Então a gente tem que repassar esse custo. Isso vocês estão fazendo ano passado, para quem não acompanhou a lançamento do ano passado, que a gente também fez em parceria com a Zipformia, tanto as pessoas que compraram, como o Rafa falou, online e mandaram entregar, quanto as pessoas que compraram pela compra assistida, a gente teve casos de sucesso e casos frustrados, justamente por isso que o Fran explicou, que a compra assistida também é feita uma compra online, ela é um serviço criado para quem não tem, por exemplo, muita intimidade com e-commerce, ou para quem não tem um cartão de crédito internacional, e aí envia, faz a transferência de dinheiro, para Zipformia para eles poderem fazer a compra. A gente tem um artigo lá no site, bota compra assistida na busca, que tem um tutorial completo de como que funciona e como você pode usufruir desse serviço, que vai ser a forma garantida de você conseguir esse produto, porque como o Fran falou, eles estão montando uma equipe, daí esse custo de 5% do serviço, para ir presencialmente, ficar na fila e garantir os iPhones. Se não conseguir o iPhone na sexta-feira, no dia 16, vai ter outra pessoa lá no dia 17. Se não conseguir no dia 17, vai ter outra no dia 18. E tem um prazo máximo que vocês estão estipulando, Fran? Se em 20 dias úteis, eu não conseguir comprar seu iPhone, eu te reembolso 100% do valor que você pagou para tentar comprar ele. E sabe o que é legal também? Com esse sistema de compra assistida, é possível, inclusive, dar múltiplas opções. Então, vamos supor que eles estejam lá, a equipe esteja na loja, e você escolheu, ah, eu quero um iPhone 14 Pro azul de 256. E aí você dá uma segunda... Esse daí está esgotado, mas você deu uma segunda opção. ó, se não tiver o de 256 azul, eu aceito o cinza espacial. E esse tem. Perfeito. Então, eles vão ter essa flexibilidade. Se vocês puderem dar duas ou três opções, a taxa de garantir mais cedo possível é maior ainda. É muito maior. É muito maior. Até porque tem as cores preferidas, né? O ano passado foi o azul, esse ano provavelmente vai ser esse novo roxo aí. Então, é o que mais acaba. Esse daí é o iPhone Special Edition da Zip4Me, é o roxo. É. Mas é isso, né? Porque assim, lançamento de Apple, e a gente que faz essa cobertura há muitos anos, é disputado todos os anos. Antigamente era pior, óbvio, melhorou muito de lá para cá, mas ainda assim é disputado. Ainda assim, nos primeiros dias principalmente, depois de duas semanas, três semanas, pode até ser que dê uma melhorada. Mas na pré-venda e na primeira semana é muito disputado. É muito. Se você faz questão de ter nessa semana, e muita gente faz, né? Porque muita gente está esperando esse produto há bastante tempo. Muita gente deixou de comprar o iPhone 13 há, sei lá, quatro meses, seis meses, esperando 14 e quer botar as mãos o mais rápido possível. Então, a Zip4Me criou essa estrutura, montou essa estrutura justamente para tentar garantir o máximo possível que você coloque as mãos no aparelho o mais rápido possível. É garantido? Não é porque a gente está falando de Apple. E Apple é uma empresa muito complicada. Mas os caras estão fazendo tudo possível para que isso aconteça. E, como o Fran falou, se em 20 dias isso não acontecer, você ganha o seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Agora, se você já é cliente da Zip4Me há muito tempo, já fez compra, já comprou na Apple, já recebeu na Zip4Me, se você tem essa intimidade com a plataforma, com tudo, você pode comprar, numa boa, o seu produto como você sempre comprou. Não tem problema nenhum. A compra assistida é para quem realmente quer ter praticamente certeza de que vai receber o mais rápido possível, sabe? Então, essa é a nossa dica. Vou começar a lançar aqui, vai depois pescando outros. O Leonardo Vilela, desculpa, falou aqui que teve uma compra cancelada porque colocou a entrega que o endereço da Zip4Me era comercial e colocou o nome deles. E aí, depois, repetiu sem colocar o nome da Zip4Me e passou. Isso é realmente uma coisa que não deve ser feita, né? Exatamente. Não endereçar comercialmente para a Zip4Me. A ideia é você colocar... Outra dica que a gente passa aqui é... Uma das coisas que é uma... pré-requisitos, quando você vai enviar uma compra aqui, é colocar o número da sua caixa de correio, né? Ou o número da sua suíte, né? Algumas pessoas chamam assim. Para produtos Apple, especificamente, a gente pede para que você não faça isso. Para que você mande sem o número da sua caixa de correio. O MCC. Isso é um fator que aumenta a probabilidade dessa compra ser cancelada. Então, quando a gente receber essa compra aqui, você vai ser notificado, né? A Apple avisa. Aí você entra em contato com a nossa equipe de atendimento, manda o comprovante dessa compra, né? Para a gente ter certeza que é sua, né? O número da caixa de correio e a gente vai cadastrar isso para você. É, eu já tive exatamente a situação. Fiz uma compra de um iPhone 11, mandei entregar na Zip4Me, a Apple deu alguma reclamada e aí eu simplesmente tirei o MCC e o produto chegou numa boa. Mas já comprei com o MCC e funcionou. Então, assim, é uma... Não vou dizer que é uma loteria, mas depende do nível de sistema, de segurança e do que a Apple está fazendo ali para essa entrega ser feita ou não. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar dar mais opções, né? Para você poder botar as mãos no aparelho. O Felipe Araújo fez um comentário aí que é importante ressaltar também, né? Deixa eu só ler aqui para a galera que estiver ouvindo só em áudio. O Felipe Araújo falou compra assistida tudo de bom, economizo no IOF. Eu queria que você falasse sobre isso, Fran. Boa. É um ponto importante também. A maioria dos cartões de crédito, pelo menos os mais tradicionais aí, né? Eles vão te cobrar uma taxa de IOF de 6,38%. A compra assistida é 0,38%. Então, a compra assistida além de ser uma forma mais garantida de você conseguir comprar, você provavelmente vai economizar. E, aliás, uma coisa que a gente não falou aqui, mas para a galera que não conhece ainda a Zip4Me, ela fica no estado do Oregon, nos Estados Unidos, que é um dos pouquíssimos estados americanos que não tem a sales tax. Então, quem já foi para Miami, quem já foi para Orlando, para Nova York, para São Francisco, sabe que quando você compra um iPhone de mil dólares nos Estados Unidos em qualquer um desses lugares, você ainda paga mais 7, 8, 9, às vezes mais de 10% em cima disso devido ao imposto local que não existe no Oregon. Então, só daí você já está economizando quase 10% do preço do iPhone que já compensa, por exemplo, a taxa da compra assistida especial, que já compensa frete, que já compensa várias coisas. Então, isso daí já é um grande diferencial. Soma isso ao IOF e saiu para o abraço. Aproveitando que a gente está falando de diferencial, o Rafa, outro grande diferencial nosso é que você consegue falar com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp. Então, o nosso atendimento dá show, a galera é muito bem preparada e está na palma da tua mão, disponível o tempo todo. Qualquer dúvida que você tiver, por mais besta que pareça a dúvida, pergunte. É melhor você perguntar do que você fazer o errado. E outra coisa que eu estou fazendo aqui um spoiler, provavelmente, para os iPhones, os novos iPhones, a gente já vai estar com um novo sistema implementado. Eu vou explicar isso aqui. Hoje, todo envio que você faz daqui da Z4Me, ele sai daqui, vai para Miami, Miami, Brasil. A partir de 10 de setembro, todos os envios vão sair daqui de Portland direto para o Brasil. Nós estamos fretando já a aeronave daqui para o Brasil. Então, isso vai diminuir bastante o tempo de trânsito, os produtos vão chegar no Brasil mais rápido e também a confiabilidade do processo, porque não passa em várias mãos. A gente vai fechar o palete aqui e quem vai abrir no Brasil é o correio. Então, isso também é um ganho muito bacana para a gente. E, aliás, falando em Miami, Dufra, a gente se citou muito bem aí que a Z4Me começou como um redirecionador de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil, mas hoje manda para o mundo inteiro. E outra coisa que ela faz também aqui que o Leonardo Villela colocou aqui que a gente já usufruiu e vamos usufruir daqui a um mês no MMTour de novo é essa questão aqui. O Leonardo Villela falou que a Z4Me é ótima para aproveitar Black Friday nos Estados Unidos. Está chegando também. Dois meses tem Black Friday. Fiz muita compra na última, mandei para eles em janeiro quando estive em Miami e recebi tudo no hotel. Então, tem duas coisas que a gente não falou aqui neste bloco ainda. primeiro que a Z4Me guarda as suas encomendas por até 90 dias. São três meses e esse prazo é renovado cada vez que chega uma nova encomenda lá. Então, você comprou um produto, comprou um iPhone e mandou lá para o seu storage na Z4Me. Ele já está lá há um mês. Você resolveu comprar um perfume na Amazon, chegou lá, zerou os 90 dias. Essa é a primeira coisa importante a se falar aqui. Você tem esse prazo renovável sempre que chega uma nova encomenda. E a outra coisa é essa possibilidade também que também existe de você enviar encomendas dentro dos Estados Unidos. Então, você economiza no imposto, na compra, porque você está comprando no Oregon. Você tem um storage com 90 dias e você chegando, por exemplo, no hotel em Miami, você pode pedir para a Z4Me enviar tudo que está acumulado lá para Miami. É o que a gente vai fazer agora no MMTour. Aliás, estou cheio de caixa aí. Não sei se você me cedeu já, mas acho que eu devo estar ocupando um espacinho bom aí. Mas quando a gente vai na MMTour, eu vou mandar tudo lá para São Francisco. Então, é uma ótima possibilidade. E a conta fecha, galera. A conta fecha. Isso que eu ia falar. Fecha bem. Mesmo você colocando seguro, que é importante colocar seguro. Não é dúvida. Se você está transportando, sei lá, está comprando iPhone, Macbook, são produtos caros. Então, mesmo você colocando seguro, colocando tudo, você ainda economiza. Eu fiz um post sobre isso no Mac Magazine explicando como eu comprei o meu computador, o Macbook Pro. Na Z4Me, mandei entregar no nosso hotel no MMTour. botei lá. Tem todas as contas, quanto que eu economizei. Se eu comprasse no MMTour, da forma que eu comprei com a Z4Me, quanto que eu economizei. Enfim, vale a pena dar uma olhada nisso também. Agora, Fran, queria que você falasse também um pouquinho sobre outra coisa, que o serviço da Z4Me é ótimo. A gente usa muito, a gente recomenda aqui há muito tempo. mas tem uma hora que sai da mão de vocês. Tem uma pergunta relacionada, vou botar aqui na tela, do Tiago Almeida. Tem duas perguntas dele importantes. A segunda, eu acho que é o que você ia falar, Edu. Primeiro, ele pergunta para o Franky se tem limite de tamanho para enviar para a Z4Me. Ele provavelmente está interessado em comprar um Tesla e enviar para vocês. E qual o valor de imposto que eu pago? Acho que era isso que você ia puxar, não é Edu? É, não só o valor, mas também a questão dos correios, porque tem encomendas que a gente recebe aqui no Brasil super rápido, que a Z4Me manda em uma semana, ou seja, seria como se fosse enviar alguma coisa de Salvador para o Rio de Janeiro. Em uma semana o negócio chega, sabe? E às vezes demora mais um pouco, demora duas, três, quatro, porque você depende, você não depende da eficiência da Z4Me, você depende da eficiência dos correios e eficiência da Receita Federal que pode ou não pegar o seu produto para tributar, para conferir exatamente o que você está mandando. Então, assim, é bom ter um pouco de noção disso também, que a Z4Me vai fazer de tudo para o produto chegar o mais rápido possível na sua casa, mas depende também de um outro fornecedor, de um outro prestador de serviço, que são os correios. Esse foi um bom ponto que você puxou, Edu. Além desses fatores, correio, Receita Federal, que é o que você falou. A gente já teve pacote que saiu daqui de Oregon, chegou em São Paulo na mão do cliente em três dias. Esse foi o nosso recorde. Mas já teve pacote que demorou três meses. E, assim, a média de cada 100 views que você faz daqui, 10 vão fugir um pouco dessa média que atualmente está em 15 dias úteis. então, isso é uma coisa que foi muito importante se trazer porque isso não é a responsabilidade da Z4Me. A nossa responsabilidade ela termina a partir do momento que a gente entrega seu pacote na mão dos correios. Por isso também a importância do seguro. Se você está importando um produto de alto valor, coloca seguro. Você vai acrescentar 3% sobre o valor do negócio como um todo. E dorme tranquilo. e dorme tranquilo. Lembra que você economizou 7%, 8%, 9% porque o órgão não tem essa taxa. Então, você está deixando de economizar um pouquinho, mas você vai dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo pensando que se o meu produto não chegar eu tenho o meu dinheiro de volta, sabe? E a gente está informando... Não existe preço para isso, né, cara? No Brasil que alguns problemas acontecem, né? Nos correios a gente sabe que infelizmente acontecem. O limite do tamanho, Frank, o Tiago perguntou aí. Sim, agora respondendo o Tiago, né? O tamanho máximo via correios é um metro. Então, você pode mandar uma caixa de 100 centímetros por 100 por 100 por 100. Um quadrado de um metro. Um cubo, né? É. Agora, acima disso a gente oferece outras soluções, né? Tem o FedEx tem DHL isso é algo que ainda não é publicamente divulgado porque são poucas as necessidades de utilizar isso mas se você precisar você pode falar com o nosso atendimento que a gente consegue te atender. E o valor do imposto pago é 60% sobre o valor que você fizer na sua declaração aduaneira, né? Eu sempre recomendo que você faça tudo certinho e dependendo do estado você pode pagar o ICMS também, né? Tem aqui o Leonardo complementou aqui só tomem cuidado para enviar para Minas Gerais é um desses estados que tem o ICMS aliás isso é uma outra dica a gente falou agora aqui da estratégia de mandar encomendas nos Estados Unidos para a Zip4Me e depois redirecionar lá isso também pode ser feito no Brasil se você tiver um parente um amigo alguém que pode receber uma encomenda num estado que não cobre ICMS essa pessoa depois não pode fazer um envio local para você? Como é que funciona isso? É uma dúvida minha mesmo estou pensando isso aqui agora o poder pode a gente não pode incentivar isso de alguma forma porque querendo ou não a gente está incentivando a sonegação de imposto mas há uma sonegação foi uma dúvida minha eu não sabia se isso era uma padronização do processo de uma encomenda vindo de fora que tem que pagar o ICMS ou se qualquer encomenda dentro do Brasil se o destino final é um estado que tem que pagar ICMS o cara tem que pagar ICMS então tudo bem agora se ele tem primo, tio, tia em outros estados aí tem que fazer conta de fazer conta para ver quanto que vai sair o CEDEX da cidade para a sua esse CEDEX provavelmente vai ter seguro também porque é o que a gente falou segurança nesse sentido nunca é demais então tem que botar assim tem que só fazer uma continha para ver o que vale mais a pena assim Edu o pessoal às vezes foca ali ah vai ser eu comprar o iPhone e pagar 60% de imposto mais 18% de ICMS ah eu consigo comprar ali no mercado livre pelo pelo mesmo valor só que aí você está comprando na mão de alguém que comprou aqui nos Estados Unidos um iPhone de mil dólares declarou 400 pagou imposto sobre os 400 se pagou e se pagou né e se pagou aí você você está preferindo comprar na mão de alguém que importou de forma completamente informal né aí você não pode comparar você está comparando uma compra completamente legalizada com outra coisa mas é exatamente isso às vezes eu vejo muito comentário dos nossos posts ali de preço promocional de alguma coisa e o pessoal comparando o preço com o mercado livre com outros marketplace que você está comprando na mão de alguém que importou de forma ilegal exatamente se você prefere incentivar o cara que está fazendo isso faz direto mercado cinza não dá para comparar aqui e isso é muito preocupante no caso de um iPhone o risco de acontecer algo como que eu vou falar é mínimo mas quando a gente trata de Mac por exemplo já muda de figura que é quando você sair do país com seu produto e voltar de novo como eu falei um iPhone você tem direito numa viagem pessoalmente aos Estados Unidos você tem direito a comprar um iPhone para uso pessoal um Mac embora alguns fiscais interpretem ah o computador para uso pessoal isso não é 100% aceito e lidado dessa forma via de regra se você vai viajar para fora com um Mac que pode ter 3 anos de uso não precisa ser recém comprado se ele voltar e ele não foi comprado legalmente no Brasil ou você não fez uma importação você não tem o DARF dele ele pode ser taxado na sua volta de uma viagem que você não comprou ele na viagem então há esse risco quando a gente fala de computadores poderia até haver com smartphones aí o risco é mínimo realmente no caso de um iPhone mas outra dica que é também interessante dar aqui em relação a Zip4Me é que você importar somente um iPhone pode ser que você faça uma conta lá mesmo comparando com uma revenda oficial com tudo legalizado no Brasil pode ser que um iPhone somente não vale a pena mas a ideia aqui é que você junte alguns produtos coisas que inclusive não vendem no Brasil que é uma outra grande possibilidade de você importar para o Brasil coisas que não estão disponíveis no Brasil ou que só vão estar disponíveis no Brasil meses depois o próprio iPhone a gente sabe que não chega no primeiro lote no Brasil se com muita sorte vai chegar com um ou dois meses depois e você tem a possibilidade de juntar vários produtos não precisa ser só tecnologia você pode comprar um iPhone um perfume roupa brinquedo e aí você ainda economiza no frete porque eles vão juntar isso tudo numa caixa só e você vai mandar tudo de uma vez só para sua casa no Brasil então é uma outra forma de você fazer esse processo de importação valer ainda mais a pena quando a importação é feita dessa forma não existe importação que não vale a pena o cara fazendo uma importação bem feita utilizando bem o frete quando a gente fala utilizar bem o frete um iPhone na caixa você vai pagar duas libras só que você tem espaço naquele mesmo envio para colocar a capinha do iPhone um extra um MagSafe extra uma tag exato tem um superchat aqui do Fábio Suekiti Kuzumoto veio separado aqui boa noite minha filha está nos Estados Unidos é VA o que? é Virginia? Vancouver Vancouver? não Vancouver é Canadá não sei VA eu acho que é Virginia é compensa comprar usando o meu endereço na Zip4Me e redirecionar para o outro endereço dentro dos Estados Unidos por causa do imposto zero qual a taxa de serviço essa questão do imposto zero a gente já falamos agorinha vale a pena sim e qual a taxa de serviço o Fran responde é nesse caso se compensa ou não vai depender do valor do produto que você comprar ou dos produtos porque você tem que colocar na ponta do lápis eu estou economizando quantos por cento eu não sei qual que é o Sales Tax em Virginia por exemplo mas vamos imaginar que seja 7% você compra um produto de mil dólares você economizou 70 pau mas tem o envio tem o frete o seguro o envio doméstico é barato você vai gastar 30 pau para mandar daqui para lá então você economizou quarentinha agora se você está falando de coisa volume 5, 10 mil dólares aí o cara vai economizar uma fortuna no caso do Fábio ele tem teria aparentemente a possibilidade de enviar direto para onde a filha está mas tem gente como a gente faz eu não tenho como mandar nada para o hotel agora do MMTour porque eu só vou para o hotel no dia 28 no dia 29 de setembro então e eu quero garantir o negócio agora então eu preciso de um de um local para guardar esse produto por 28 dias então nesses cenários e por mim isso se torna ainda mais atraente mesmo você ah não vamos supor que seria elas por elas eu enviar para o hotel ou enviar ou enviar para as informes só que enviando para as informes eu garanto o produto eu estou comprando o produto eu vou garantir que eu tenho ele pode ser que daqui a pouco não tenha mais esse produto porque a gente está falando de um lançamento então tem esse cenário também para quem está planejando em novembro em dezembro para os Estados Unidos por exemplo já compra agora já garante já deixa lá nas informes porque vai que chegue em novembro a escassez do chip aumentou sei lá a guerra na Ucrânia com a Rússia aumentou a gente não sabe o que vai acontecer então você já garante e aí quando você viajar você faz esse redirecionamento numa boa sem problema isso daí geralmente para quem está vindo fazer uma viagem curta é uma mão na roda você vê de perder tempo indo em loja comprar produto você compra tudo antes programa certinho aproveita promoções que é um outro benefício muito bacana a galera muitas vezes compara vou comprar um iPhone nos Estados Unidos de mil dólares e aqui no Brasil eu vejo promoção de tanto cara essas promoções também acontecem lá às vezes de forma mais agressiva até do que no Brasil então é uma outra é um outro benefício e como a gente falou você tem esse prazo de 90 dias então temos um canal macmagazine.com.br oferta só de oferta nos Estados Unidos que a gente criou pensando na Zip4Me da galera que usa o serviço da Zip4Me então a gente está toda hora divulgando ofertas interessantes nos Estados Unidos que você quando pintar uma oportunidade você pode mandar para lá mesmo sem viagem programada ainda tem 3 meses para você deixar armazenado lá depois vai pintar outra promoção você manda outra coisinha para lá aí um amigo vai você manda para o hotel do amigo o amigo traz a família traz a gente vai pedindo mas a gente não respondeu isso o Tiago Almeida pergunta aqui qual o valor que a Zip4Me cobra pelo serviço Fran? vamos lá Tiago o valor vai vai variar de R$4,99 até R$14,99 vai depender do peso do teu envio mas é entre R$5 e R$15 basicamente claro que você vai pagar o frete só que o frete a gente simplesmente repassa maravilha e vocês tem outros serviços também que podem que podem ser bem interessantes para algumas pessoas de testar produto de reforçar caixa de descartar caixa para o frete ficar mais em conta se você quiser se desfazer de alguns um exemplo isso daqui é esse carinha que é o MacStudio só de caixa aqui são 5 libras o equipamento mesmo não pesa 3 isso aqui é um cliente que jogou a caixa fora economizou seus 60 dólares mais ou menos para enviar esse produto para o Brasil isso é um dos serviços que a gente oferece você compra um produto você pode descartar a caixa você compra um produto usado a gente consegue testar ele aqui antes de mandar se a gente pega um problema a gente já devolve o produto aqui isso acontece muito inclusive iPhone semi novo a gente envia em média de 100 a 150 por dia para o Brasil e todo dia a gente reprova 2, 3 ou seja são 2, 3 clientes que receberiam um produto quebrado não está funcionando e a gente pegou o problema aqui muito bacana caras eu acho que a gente esclareceu tudo que era principal que a galera participou bastante aqui nos comentários Fran você tem mais alguma alguma dica e claro que a gente ainda vai ter artigo lá no site saindo na semana que vem depois do evento específico sobre a pré-venda com orientações o horário direitinho como fazer essa pré-venda vamos falar de novo de compra assistida para a galera que quiser aproveitar e outra coisa também aqui toda essa nossa preocupação aqui em garantir esses produtos é em relação a compras feitas no site da Apple nesses lançamentos que no caso de iPhone não tem muito para onde correr porque se você quiser comprar um iPhone no lançamento vai ter que ser pelo site da Apple nos outros lugares você vai achar o iPhone bloqueados ou recondicionados ou que não acontece em lançamentos mas outros produtos já estão disponíveis Amazon Best Buy Walmart você tem uma infinidade de grandes varejistas nos Estados Unidos que trabalham com produtos da Apple que você vai ter zero problema a gente enviar esses produtos para a gente esse é um ponto importante Rafa porque aquela taxa de 5% sobre a compra vai ser só para compras feitas na Apple se você quer comprar por exemplo um AirPod no site da Apple ele está disponível mas na Amazon também na Amazon eu não vou te cobrar essa taxa de 5% então compra na Amazon o Apple Watch o Macbook o Mac Mini tudo isso vende nessas várias listas então o meu recado aqui se você vai comprar um iPhone se eu esquecer alguma informação aqui a gente gravou um vídeo está no nosso canal do YouTube já youtube.com barra zip for me e lá eu pontuei tudo o que você precisa saber para comprar o iPhone 14 então se eu deixei alguma coisa de lado assista o vídeo lá além disso utilizem o nosso atendimento que o pessoal lá dá show maravilha obrigado Fran obrigado vocês parabéns pelo trabalho é um prazer ser parceiro de vocês e de estarmos juntos novamente nessa cobertura que vai ser show de bola a gente vai falar muito sobre o serviço de vocês e esperamos ajudar a galera que quer ter esses produtos em mãos o mais possível com essa parceria aqui Fran contem com a gente gente obrigado aí abração valeu Fran abraço então é isso esse foi o nosso corte do Mac Magazine no ar 491 se vocês quiserem conferir o episódio completo do podcast é só passar lá no SoundCloud no Apple Podcast no Google Podcast no Spotify você escolhe deixa o joinha aí no vídeo se você quiser conferir mais sobre o serviço da Zip4Me tem um link aí na descrição obrigado e até a próxima tchau 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 tchau